Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult, novamente nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre educação financeira. Nos últimos vídeos a gente falou sobre dívida, como não se endividar, como sair da dívida, como usar reserva de emergência para poder não se endividar. Se você não assistiu, vou deixar aqui no card para você acompanhar toda essa série que a gente está fazendo sobre educação financeira. Nesse vídeo em específico a gente vai falar sobre como poupar, como pensar como gente rica, como não pensar como gente pobre, como sair da corrida de rato, de ficar só trabalhando, ganhando dinheiro, pagando conta, trabalhando, ganhando dinheiro, pagando conta, que é o melhor meio de você jamais ficar rico na sua vida. Então se você curte esse tipo de conteúdo, se você acredita que mais pessoas podem se beneficiar com isso, considere curtir, compartilhar e já deixe o seu comentário sobre como é que está a sua vida, como é que você acha que você está no caminho da liberdade financeira, no caminho da riqueza. E se a gente puder, é claro, vai sempre tentar ajudar o máximo possível com vídeo, com conversa, com bate-papo, com troca de ideia. E eu acho que é isso que importa numa comunidade onde todo mundo quer enriquecer junto. Vamos lá! Vamos começar então falando sobre alguns conceitos de alguns livros famosos, algumas pessoas famosas que falam sobre educação financeira. Eu vou também dar minha opinião aqui sobre o que eu acho, mas eu acho que é muito importante a gente começar pensando como o famoso Roberto Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre, onde ele diz que você deve, primeiramente de tudo, acumular ativos e não passivos. O que ele chama de ativo? Coisas que te geram renda. O que ele chama de passivo? Aquilo que te gera despesa. Então você tem que tomar muito cuidado para não ficar gastando seu dinheiro com passivos, com coisas que te geram só despesas. Um carro é um ativo ou um passivo? Depende se você usa o carro só para passear, ou usa o carro para poder fazer coisas do tipo pessoais, ou se você usa o carro para trabalhar. Se ele se usa para trabalhar e te gera dinheiro, é um ativo, senão ele é um passivo. Casa também, você pode comprar e vender casa e ganhar dinheiro, ou você pode até mesmo usar a sua casa para qualquer outro fim, ou para alguma coisa que você consiga gerar renda. Aí esses bens, na verdade, são ativos. Fora isso, estou muito cuidado porque carro e casa pode ser somente um passivo. Ah, eu não posso ter carro? Eu não posso ter casa? Claro que pode. Só que você tem que, primeiramente, tentar comprar o mínimo possível parcelado, ou seja, só comprar quando você realmente puder, e de preferência quando aquele dinheiro não fizer tanta diferença na sua vida. Se você estiver rico e puder comprar casa, carro, sem se preocupar tanto com o valor que você vai pagar, aí beleza, você se preocupa com isso. Se não, tem de ver se a casa se encaixa no seu orçamento, se o carro se encaixa no seu orçamento. Depois a gente vai fazer vídeo sobre isso, morar de aluguel, comprar casa ou carro, ou alugar o carro também, que hoje é uma possibilidade super válida, que pode acontecer na sua vida, e que de repente vale mais a pena. Tudo isso a gente vai falar em outros vídeos, não é o tema desse vídeo, mas fique ligado aí, que com certeza é tema para outros vídeos muito legais também. E por que as pessoas acabam comprando carros caros, casas caras, roupa cara? Porque elas querem parecer ricas. Então pare de tentar parecer rico para que você possa de fato ficar rico, ser rico de verdade. E geralmente quando você fica rico, você não quer parecer rico, porque você não quer ser sequestrado, por exemplo, já que você agora tem de fato dinheiro. E aí você gastou tanto dinheiro com casa, com carro, com roupa, e agora ninguém vai na sua casa, você não sai mais de carro, a sua roupa está lá pendurada, porque você não precisa usar, por causa de uma pandemia que chegou e mudou tudo. Você fica lá só de short, de chinelo, de cueca, sei lá como é que você está fazendo as reuniões, e a vida mudou totalmente, aquele monte de coisa que você tinha lá, e que você achou que impressionava alguém, hoje não impressiona em nada. Então um dos ensinamentos que a gente está falando é exatamente esse. Pense como rico. Comece a pensar como rico e não como pobre. O rico não fica o tempo todo provando que é rico, ele simplesmente é rico, ele vive como rico. E aí alguns pensamentos podem ajudar você com certeza a atingir a riqueza. Tomando até os ensinamentos do livro Segredo da Mente Milionária, você pode pensar o seguinte, os ricos, eles acreditam que eles são os autores das coisas que acontecem na vida deles. Já o pobre não, ele acha que acontece tudo porque é o acaso, porque Deus quer assim, porque a vida quer assim, porque nada dá certo comigo, então pare de pensar que você não é o protagonista do que acontece na sua vida, porque é assim que as pessoas ricas pensam, elas sabem que são protagonistas do que acontece nas vidas delas. E aí já aproveitando o outro ensinamento é, pense grande, em vez de pensar pequeno. Já viu aquela frase, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho? Então sonhe grande, não fique colocando obstáculos em tudo, veja tudo como oportunidade. Se acontece uma pandemia novamente, procure oportunidade na pandemia. Se acontece alguma coisa ruim ou alguma coisa que atrapalhe o seu emprego, que atrapalhe a sua vida, quantas pessoas já perderam o emprego? E por que perderam o emprego e acabaram ficando depois milionárias? Existem vários cases de pessoas que, por exemplo, não falavam inglês e acabaram perdendo o emprego, aí depois montaram uma empresa e acabaram ficando ricos ou qualquer outra coisa. Então imagina o que você poderia fazer se você parasse de pensar nos obstáculos e começasse a olhar tudo como uma oportunidade. E aí outra coisa legal de gente rica é, quando você olhar que uma pessoa está indo bem, que uma pessoa está sendo bem sucedida, que ela está crescendo, você admira aquela pessoa, você tenta imitá-la de uma forma que você também faça valer aquilo que ela está valendo. Já aquela pessoa que é pobre, que tem a mentalidade pobre, lembra que eu não estou falando aqui de ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas é a mentalidade, é você ficar olhando para a pessoa e dizer, olha, esse aí está rico porque está roubando, esse aí está rico porque fez aquilo, porque fez isso, porque se tivesse filho para criar, não estava rico, porque eu tenho filho para criar, eu tenho um problema que ele não tem. Pare de olhar isso, pare de olhar tudo como obstáculo, pense que você também pode e admire as pessoas que chegaram lá antes de você. Porque se tem uma coisa que as pessoas ricas fazem é merecer ser rica. No geral, as pessoas que são ricas merecem, elas trabalham por resultados, elas produzem, elas ajudam a sociedade, elas fazem coisas que fazem com que elas enriqueçam ajudando as pessoas, ajudando o mundo. Já o pobre não, o pobre ele quer ser remunerado pelo tempo que ele gastou, quer ser remunerado porque ele tem um direito adquirido por qualquer motivo e isso nunca vai fazer você ficar rico. E aí tem uma coisa muito importante que muita gente pensa, que é o seguinte, por que eu vou me preocupar de ficar rico se eu posso gastar agora, se eu posso fazer as coisas agora? Aquela famosa frase, se eu morrer, se eu morrer, como é que eu vou gastar isso? Eu vou me arrepender depois de morrer? Morre e se arrepende porque não gastou todo o dinheiro. Saiba de uma coisa, não sei se é sua religião, mas morto não se arrepende, quem se arrepende é vivo. Você ficou vivo, você viveu demais, você juntou de menos, você com certeza vai se arrepender. E eu não estou falando aqui de não gastar nada, de não ter uma vida por trás disso. Eu estou dizendo que você precisa colocar na balança o que é mais importante para você. E a gente quer falar bastante disso, o que é mais importante? A sua qualidade de vida é muito importante, o seu tempo é muito importante. Então, se economizar, se deixar de gastar, está atrapalhando a sua qualidade de vida, sua saúde, roubando o seu tempo, também não é saudável. Você precisa achar o equilíbrio entre todas as coisas que você está fazendo. Enriquecer é um passo para a liberdade financeira, é um passo para a prosperidade, é um passo para você conseguir aquilo que você quer, que é ter uma vida boa, ter uma vida saudável, ter tempo para fazer aquilo que você gosta. Então, você tem que pensar aqui, para ser próspero, para ser rico, você pode ou não ter dinheiro. E o dinheiro não é uma consequência. A consequência do dinheiro é você conseguir fazer com que o dinheiro trabalhe para você, com que pessoas trabalhem para você, com que empresas trabalhem para você, que é aí que você vai ficando rico, quando você compra os chamados ativos geradores de renda, que é o que o Robert Kiyosaki fala, ou que você coloca empresas e pessoas para trabalharem para você e você ganha tempo. Você só tem um tempo, mas as pessoas e as empresas e as coisas e o próprio dinheiro têm um tempo diferente. Se todo esse tempo for juntado para poder fazer você enriquecer, você vai enriquecer com certeza muito mais fácil. Mas você tem que respeitar o dinheiro. Você tem que respeitar aquilo que o dinheiro pode fazer por você. O dinheiro não aceita desaforo. Se você não tratar entre família de dinheiro, se você não tratar o seu dia a dia como se você precisasse respeitar aquele dinheiro que você tem, colocando ele em caixinhas diferentes e determinando para que é cada coisa, que também é outra coisa que a gente vai falar no futuro, você jamais será rico. Então tudo é uma questão de mentalidade. Você começa pensando como rico, você muda seus hábitos, você entende que mais é menos e que menos é mais. Hoje em dia a gente já sabe que o minimalismo está na moda. E como eu disse, a pandemia trouxe mais ainda o minimalismo à moda. Você no máximo agora faz uma reunião ali com uma camisa polo, com alguma coisa do tipo. Não precisa mais ficar se vestindo todo empapagaiado de social e tudo mais. Você hoje tem muito mais tempo, provavelmente, porque você não precisa se locomover tanto. Então você tem uma reunião às 9 horas da manhã, você acorda às 8h30 e faz a reunião ainda tirando remela do olho ainda e consegue fazer uma reunião muito bem, se não precisar usar a câmera, você está ali tomando seu cafezinho da manhã ainda naquela primeira reunião, antes de você precisar acordar muito mais cedo. Então a gente também quer falar disso, fala qual é a relação entre riqueza, entre prosperidade e o tempo que você tem para você, para a sua família, para o seu conhecimento e como isso pode te ajudar a enriquecer muito mais fácil quando você é senhor do tempo também. Então um dos erros mais comuns que as pessoas cometem com a educação financeira é não entender a psicologia do dinheiro, não colocar o dinheiro como uma coisa importante para ser discutida dentro de qualquer ambiente, seja de trabalho, seja de família e dentro de qualquer circunstância onde você está vivendo. O dinheiro tem que ser assunto presente sempre. Então a gente não está falando aqui de viver uma vida miserável, lembrando, a gente está falando de gastar, gastar é bom, mas gastar consciente é muito melhor. Gastar é bom, mas gastar quando se tem dinheiro sobrando é muito melhor dentro de uma perspectiva de que você sabe que aquele dinheiro não vai fazer falta, você não tem dívida, você já fez a sua reserva de emergência, você está acumulando, você está investindo, então você fez tudo isso primeiro, aí você pode agora gastar com coisas que você quer, coisas superfluas, do jeito que você quiser, porque você sabe que tem tudo dentro das caixinhas certas. Se você começar seguindo esses conselhos, começar a pensar como rico, você vai ver que aos poucos a sua vida vai mudando e aí a gente vai falando cada vez nos vídeos sobre coisas diferentes que você pode fazer, como montar um bom planejamento financeiro, como montar um bom planejamento de tempo e como o tempo é importante, o dinheiro serve para comprar tempo. E aí com posse disso você vai ter mais conhecimento, você vai ter mais liberdade, você vai ter mais vida, você vai ter uma vida mais saudável, porque ser saudável também é importante, não adianta nada você tentar economizar a todo custo e se alimentar mal e depois no futuro, quando você tiver dinheiro, você não ter saúde, não ter tempo para poder aproveitar seus netos, porque de repente você já perdeu o relacionamento com a sua família, de tanto que você foi mesquinho, de tanto que você não se preocupou com as pessoas. Então não é isso que a gente está falando aqui, eu sempre bato muito na tecla de que é importante a sua vida pessoal, é importante a sua alimentação e a sua saúde enquanto você participa do processo de enriquecer. E se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e de compartilhar com pessoas que você entende que precisam mudar a sua mentalidade, pensar mais como rico e com certeza você vai estar ajudando alguém a poder caminhar ou entrar nos trilhos e aí a gente vai poder construir junto um caminho de riqueza, de investimento e de liberdade financeira no menor espaço de tempo possível, mas é no tempo de cada um, cada um tem um tempo diferente. Obrigado aí e até o próximo vídeo.